E essa noite para Nelma, para Maria Padilha, para Tranca Rua, seja uma noite de magia, de brilho, de encanto, de sabedoria e principalmente, minha filha, de responsabilidade, comprometimento com essas obrigações, comprometimento com as pessoas que virem o teu portão, comprometimento com o que tu vai fazer para alguém, assim como eu estou fazendo para ti, que tu siga esse caminho, porque esse caminho ele é árduo, ele é pesado, mas se tu souber levar, tu vai longe com ele, então assim, eu quero uma salva de palmas para Nelma, uma boa festa a todos. Música 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 Música